Olha, se você tem a letra A no seu nome, esse vídeo é especialmente pra você. Sim, se você tem a letra A no seu nome, não importa se é no começo, no meio ou no fim. Mas se seu nome tem a letra A, esse vídeo é pra você. E eu queria falar pra você que você é muito especial e que você sempre é bem-vindo aqui, tá? Seja bem-vindo aqui, se sinta abraçado por essa morena aqui. Sinta todo o meu carinho, receba todo o meu carinho, todo o meu amor, tá bom? Então, você sempre é bem-vindo aqui, faça os vídeos bem apaixonada, porque eu sou uma mulher muito apaixonada e eu acho que você vai gostar muito. Então, continua aqui comigo, tá bom? Um beijo e um cheiro.